Bom dia, bom dia a todos vocês que me acompanhem, que me seguem nesse canal no YouTube. Hoje dia 12 de 6 de 2023, exatamente agora são 9 horas e 53 minutos, chegando aqui por Feira de Santana, vindo na 324, vou pegar aqui o anel viário de Feira de Santana, com destino aqui a 116, mas porém eu não vou pegar 116, eu vou passar pelo anel ali e vou fazer uma entrega na saída lá para Serrinha, tá? Aqui eu estou vindo da 324, né, de Salvador e estou pegando o anel, né, isso aqui é o anel, ele dá uma volta, né, uma bola aqui, ele faz uma bola em volta de Feira de Santana, né, ele é uma bola, a Feira de Santana fica dentro dessa bola, né, então eu vou registrar para vocês aqui, tem gente aí que pede, olha, registrem para a gente o anel, olha gente, estou vindo da 324, sentido Salvador para Feira de Santana, quer dizer, quem vem de Aracaju também, vai chegar por aqui também, né, a mesma chegada, tá? Quem vem de Aracaju, tá bom? Então, eu vou registrar esse lado aqui hoje, porque eu nunca fiz um registro desse lado aqui, desse jeitão, nunca fiz, é o primeiro registro que eu estou fazendo, aí está os hospitais aí, à minha direita, tudo é hospital, clínicas, né, inclusive tem um amigo nosso aí, um companheiro nosso está internado, mas porém, ele está sob os cuidados, acho que do vendedor, né, eu acho, não sei, a empresa, né, tem, comunica, né, com as pessoas responsáveis da área para cuidar, né, está internado em um hospital desse aí, para tirar uma pedra na vesícula que estava doendo demais, ele veio parar no hospital aí e está internado. Então, que Deus cuide dele, que Deus cuide de todos, né, não só Deus, mas em todos os demais doentes que tiveram nesse hospital, que Deus possa usar os médicos, as enfermeiras, com toda a sabedoria, para cuidar aí dos nossos que temos, né. Quero deixar aí o meu abraço aí para o Sr. Adail, o Sr. Adail que mora logo ali na frente, à esquerda, né, depois, nos fundos do açaí, né, nos fundos do açaí. O Sr. Adail, um abraço para o senhor, para o senhor, para a dona Anissa, sua esposa, para os carreteiros, toda a família. Olha, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada um destes que estão me assistindo, Pai, nesse momento, na Tua presença. Eu quero apresentar a vida de cada um destes que estão me acompanhando, me ouvindo, que a minha voz seja a Tua voz, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras no coração de cada um deles, no poder que há no sangue do Cordeiro. O senhor, faça a diferença na vida desse povo, Pai, faça a diferença na vida desse ser humano que está precisando de um toque santo, está precisando da Tua presença para purificar, lavar e emitir o sangue do Cordeiro para a salvação eterna, em nome de Jesus. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Pai, e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe mais um dia, e esse dia seja de glória e vitória na Tua presença, livrando de pecar contra Ti, Senhor. Me dá discernimento de espírito e sabedoria que vem da parte do Senhor, para entender a Tua palavra, entender a Tua vontade e fazer segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus. Aqui, gente, é o açaí, estou passando agora aqui, em frente ao açaí, onde o nosso irmão Adailton mora no fundo aí, perto dessa caixa d'água e parece um disco voador, olha, deixa eu ver, mesma coisa de um disco voador, olha. Quem olha assim, acho que é um disco voador que está aí, né? Mas é isso mesmo, é verdade. Mas eu quero registrar esse anel viárico para vocês, a pedido de muitas pessoas, né? Inclusive eles estão duplicando ele, né? Depois do viaduto ali da 116, no entrocamento da 116, eles estão duplicando. Aí eu vou pegar aí essa parte duplicada, deixar registrar para vocês essa parte duplicada também, até no final dele lá, até no outro viaduto, que eu vou ter que entrar, né? Para retornar, para entrar no bairro lá, para descarregar, né? Então vai ficar um vídeo curto também, né? Porque tem muita gente que gosta, eu gosto de vídeo curto aí. Eu tenho mais um vídeo aqui de uma hora e 53 minutos para colocar, que eu fiz na 116 ontem. Mas só que esses vídeos longos, gente, a internet não aguenta. É, entra, sai aqui, entra e sai da área. Então aí demora demais, força o aparelho, o aparelho esquenta, o aparelho quase estoura, né? Porque força muito, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, por isso que ontem eu fiquei praticamente o dia todo sem vídeo, antes de ontem para ontem. Por quê? Porque eu coloquei um vídeo lá, pequenininho foi, dois minutos e pouco. Coloquei um outro dezenove lá e virou antes de ontem para ontem e foi entrar essa noite. Demorou entrar, né? Aí eu coloquei um outro de uma hora e pouco também, está rodando aí. Estou esperando ele acabar de entrar. Mas a internet não aguenta, o aparelho não aguenta, ele esquenta, né? E a internet vai e volta, vai e volta. Porque a área sai daqui e daqui a pouco entra de novo. Ela sai dali, aí a pouco entra de novo. E aí por diante. E assim vai. E aí o aparelho sofre, né? E aí acaba ficando, né? Acabando a bateria, forçando a bateria, forçando tudo. Mas, eu vou antes fazer os vídeos e deixar quieto. Aí na hora que eu pegar uma internet boa, uma Wi-Fi, né? Aí eu vou e coloco os vídeos grandes. Eu coloco só os pequenos para mim usar a internet móvel. Mas na hora que eu achar um Wi-Fi bom, eu coloco os grandes. Porque aí o vídeo, o aparelho não vai sofrer tanto. Né? Porque com Wi-Fi bom, ele acelera o processo. Rapidinho, tá? Rapidinho o vídeo entra, né? Já tá liberado o aparelho. É muito bom. Mas diante disso, nós temos que ter um pouquinho de paciência, né? E assim nós vamos fazendo o nosso trabalho com dignidade, com esforço. E eu agradeço a todos vocês que me acompanham aí. Porque eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu faço com carinho, né? Todo esse trabalho aí, para mostrar para vocês, né? As estradas, os anéis rodoviários, né? E os trabalhos da estrada, onde a estrada tá ruim, onde a estrada tá boa. Informando, né? As situações, as condições da estrada, por onde eu passo, não é isso? Então eu quero dizer para vocês que quando vocês entrarem no meu canal, por favor, né? Se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para eu saber o que você pensou. Me saber o que você pensou, o que você... Me saber o que você pensou, o que você gostou, o que não gostou, entendeu? Então nós estamos aí para isso, tá gente? Para receber vocês aí com todo carinho, com todo amor, com toda união, né? E que... e com todo... e com toda consideração, né? Porque nós somos... eu considero todos como minha família. Tá vendo, gente? Aqui foi duplicado, o anel rodoviário aqui, o anel rodoviário de Pedro Santana. Eles começaram a duplicar ele aqui, tá vendo? Como que ficou já... já tá ficando bom aí. Eles estão fechando aí o... O campeiro, fazendo a divisória, né? Estão fazendo aí a divisória. E graças a Deus, eu creio que não vai demorar muito para ficar pronto, não. Eu creio que logo, logo vai ficar pronto. Porque o processo está bem acelerado, né? Está bem acelerado aqui, tá bom? E aí eu quero... Deixar registrado para vocês aí. E dizer para vocês que... Que a minha alegria é vocês, viu gente? Minha alegria é vocês. Eu gravei um vídeo agora mesmo, lá saindo de São Sebastião do Passé, né? E... Fim com ele até num posto ali atrás, antes de Amélia Rodrigues. Antes de Amélia Rodrigues ali, ó... Eu finalizei ele no posto. Eu entrei lá para pegar uma água e finalizei ele. Mas... Ficou curtinho também. Mas aí eu estou fazendo esse outro aqui, para registrar aqui o anel. E mostrar para vocês também, né? Como que... Chega em Feira de Santana, né? Através da 324. Quem está vindo de Aracaju, quem está vindo de... Salvador, né? Ele entrando aqui. Se ele quer ir para Serrinha, né? Igual eu estou indo aqui, ó... Vai para Serrinha. Mas vou fazer uma entrega primeiro ali. Depois eu vou pegar sentido Serrinha, né? Porque eu vou parar assim. Entendeu? Fica fácil aí para vocês, né? Vendo aí o vídeo, para vocês entenderem aí o que vocês... É esse trechinho que dá ruim ali, olha. Trechinho que dá ruim, tá? Cheio de... Braco, né? Olha lá a peça aí, ó. A hélice da 224, a energia eólica. Energia eólica. É... Bem grande, viu? É a tecnologia crescendo, né, gente? É a tecnologia crescendo na face da terra. Produzindo energia através do vento, né? Através... Através do próprio vento. É isso mesmo. Aí vai dar para vocês verem aí direitinho, né? Como que está o anel rodoviário de Pedro Santana. Eu quero atender o pedido de um seguidor meu aí. Ele questionou uma coisa que eu tinha falado no outro vídeo que eu passei aqui, né? Que um ano... Elogiando, né? Lançando o elogio para os governadores do estado da Bahia, né? Mas... Quando eu lancei o elogio para os governadores do estado da Bahia... É porque eles são da Bahia. Né? E não era... Para ser outra pessoa a não ser da Bahia, né? Porque cada um puxa para o seu estado, para a sua capital, para a sua cidade, né? E... Essa obra aqui, ela é federal. Ela é federal. Mas ela teve que... Ela teve que ter... Alguém teve que provocar o governo federal para fazer essa obra. Senão, ela não sairia do papel. Porque... A... A... A cabine dessa aqui acabou, hein? Nossa, derruiu tudo, hein? Pode ficar. Porque a... A obra, ela tem que passar por várias licitações. E aí envolve todo mundo, né? Envolve senadores, né? Do estado. Envolve governo. Envolve prefeitos, vereadores. Começa lá de baixo, né? Envolve todo mundo, né? E aí tem que provocar o governo federal para ele enviar verbas para fazer. Então, a obra federal é. Mas tem que ter também um conjunto. A junção aí dos governos estaduais. E também dos senadores. E essas coisas, né? É o que eu... Mais ou menos entendo. Não entendo de política. Nada, nada, nada de política. Mas... É a minha visão, viu gente? O que eu estou falando. Então, eu quero parabenizar e parabenizo, né? Porque a obra está ficando boa, gente. Porque essa obra aqui, ela vai ajudar não só quem mora aqui. Ela vai ser boa para mim, que eu não moro aqui. Eu passo por aqui. Vai ser bom para todos aqueles que usam essas vias aqui para ir para o Nordeste. Né? Isso é maravilhoso. Você vai ter mais oportunidade de passar aqui. Livre, né? Sem ficar congestionado aqui. Porque o trânsito aqui é triste. De tarde, de manhã. É triste. É muito apertado o trânsito. E sendo assim, o trânsito vai se excluir mais, né? Vai fluir bastante o trânsito. E quem está em cima, né? Vai passar direto. E quem está pelas laterais, vai pelas laterais. E vai fluir mais, né? Então, eu parabenizo aí todos os responsáveis por essa obra. Seja ele federal, seja ele estadual, né? Seja ele municipal. Porque realmente é uma obra de primeira linha, né? Está sendo feito com capricho dentro da tecnologia, né? Usada hoje em dia para a construção de viadutos, né? De desvios, de vias laterais, vias secundárias, né? Então, eu pego... Ai, que buraco. Meu Deus. Pancada aqui que... Nossa, Deus. Pancada seca, né? Mas é isso mesmo. Logo, logo vai ficar bom, né? Para arrumar, tem que atrapalhar, né? É isso? Aí está o açaí, gente. A direita, ó. O açaí aí é... É muito caminhão. Muito caminhão que fica aí. O açaí para descarregar. Forma fila, né? E o atacadão do outro lado também. Vai formando fila. Para todo lado, hein? Então, aí, agora nós vamos fazer aí um... Provavelmente, uma pista só para quem vai entrar para descarregar, né? Vai ser organizado, né? Aí, ó. Tá cada um do lado de lá e vai sair do lado de cá. Olha o viaduto como que vai ficar alto, ó. As pessoas que vai direto, dá para estar tudo por cima, lá, livremente, ó. Os viadutos aqui para cima foi tudo feito dessa forma, assim. Com essa tecnologia aí. Eles estão usando aqui, eles usaram os outros também. E todos mais. Então, vocês vão observando aí, o trabalho desse povo, né? Que tá ficando muito bom, ó. E quando vocês vierem aí, para subir para cima aqui, né? Vocês já vão pegar aí uma pista nova, independente, né? Sem congestionamento. Se Deus quiser, né? Ah, tá. Mas é isso aí, gente. Nós estamos chegando aqui no bairro Barahunas. Bairro Barahunas, onde eu vou descarregar. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Só queria mostrar para vocês o anel rodoviário aí, tá? Um abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.